É, eu nunca pensei que eu ia gravar sobre isso, mas... Aqui estamos, Slendtubbies VHS. E se você é uma pessoa que tá completamente perdida nesse assunto, eu vou te dar um breve contexto. Acho que uma grande parte das pessoas que estão assistindo nesse exato momento conhecem os Teletubbies, um programa infantil que tem como protagonistas os seguintes personagens, Tinkwink, Dipsy, Lala e Pooh. Todos eles são amigos que brincam bastante em todos os episódios, e ok. Esse, no modo geral, é a base desse desenho. Mas algo que sempre inculcou as pessoas é como esse programa, apesar de ser infantil, ele por algum motivo consegue ser bastante perturbador. E eu de fato não sei o porquê disso acontecer. Pode ser tanto pela calmaria excessiva, os cenários que até mesmo se assemelham aos backgrounds da vida, ou até mesmo as fantasias, porque cá entre nós, isso aqui é muito bizarro. E foi com esse desconforto que foi criado durante todos os anos dessa série, que a internet decidiu criar uma versão realmente de terror dos Teletubbies. E foi assim que surgiu o jogo Slendtubbies, que é simplesmente uma mistura entre Slenderman e os Teletubbies. E sim, esse tipo de coisa você só vai ver na internet mesmo. E apesar de parecer uma ideia absurda, deu muito certo. E antes que você pergunte, sim, esse jogo consegue ser bem assustador quando ele quer. Ou eu que sou medroso mesmo. Então é com base nisso tudo que eu contei pra vocês, que eu vou recomendar você pegar algo pra comer, se acomodar bastante, pois hoje nós vamos explorar o grandioso mistério do universo da série Slendtubbies VHS. Mas tá, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar do patrocinador da vez, a Unitv. A Unitv é um aplicativo de streaming onde disponibiliza mais de 280 mil conteúdos. Sim, 280 mil. Isso tudo inclui filme, série, desenho e tudo pra você curtir, tanto no seu celular quanto na TV. Além de ter mais de 500 canais ao vivo pra tu assistir seu jornal, futebol e tudo que há de bom com muita qualidade. E claro, além de ter diversos animes que eu sei que vocês gostam muito. E pra ter acesso a tudo isso é muito simples. É só ir na descrição ou no comentário fixado e clicar no link que eu deixei aí. Muito obrigado a Unitv por patrocinar esse vídeo. Dito isso, vamos pro vídeo. São exatamente meia-noite-meia. Localização, arredores. A data é 31 de março de 1995. O sujeito é do sexo feminino, pele amarela, entre 5 e 12 anos de idade. Ela foi considerada desaparecida há duas semanas. Foi vista pela última vez à noite no continente. Próximo, a estação de satélite. O vídeo começa e vemos a visão de uma pessoa que nesse momento tá gravando por esse local completamente bizarro chamado de Arredores. E que eu vou apelidar carinhosamente essa pessoa de Ronaldo. Porque a gente ainda não sabe o nome dela real. Enfim, Ronaldo então nesse momento tá simplesmente rodando com a sua câmera, tentando encontrar algo de novo para a filmagem. Quando dorada, uma imagem pisca rapidamente na tela, assustando e muito o nosso querido Ronaldo. E ao vermos melhor de que espécie de imagem era essa, vemos que era uma foto de dois teletubbies completamente ensanguentados. Logo após isso, a cena é cortada rapidamente e ainda estamos vendo a visão do Ronaldo. Porém, há algo de diferente. Na sua frente, há um pote cheio de um líquido rosa. E sendo mais específico, na frente dele tem um pote cheio de creminho gostoso. E não, eu não tô brincando. Mas aí você me pergunta, o que diabos é um creminho gostoso? E eu te respondo, não queira só. Mentira, não é nada demais. Dando um contexto bem rápido, o creminho gostoso é originalmente da série teletubbies. E essa porra aí que vocês estão vendo. Já no universo de Slenditubbies, esse creminho foi o principal responsável por infectar uma grande parte dos teletubbies. Transformando eles de criaturas adoráveis em literalmente monstros. Guarda isso que eu acabei de falar. Mas enfim, Ronaldo tá agora apenas olhando esse pote no chão tentando entender o que diabos é aquilo. Quando de repente... O que é isso? Por algum motivo, há uma criatura perseguindo o Ronaldo. Uma criatura alta, bastante corcunda e bem esguia. Parecido com o Felca, tá ligado? E pelas filmagens, a gente não consegue saber que criatura é essa. Mas olhando o contexto que já nos foi dado, essa criatura é ninguém mais, ninguém menos que a Lala. O vídeo continua e vemos que o Ronaldo tá fugindo dessa criatura. Quando a cena rapidamente corta e vemos que, aparentemente, a câmera foi simplesmente largada. Tá tudo muito escuro, o que torna a imagem quase indistinguível. E é assim, nessa confusão toda do que tá acontecendo, que esse primeiro episódio acaba. Eu sei, você não entendeu nada do que aconteceu. Eu também não. Mas relaxa, porque daqui pra frente, meus amigos, é só pra trás. O vídeo começa com uma TV ligando após ter uma fita inserida nela. Após algumas interferências, uma filmagem do que parece ser um jardim começa a rodar. Logo no fundo, conseguimos escutar um narrador. E ele logo se apresenta como Kevin Smith. Principal responsável pela publicidade e propaganda na organização... Organização Triângulo Verde, fundada em 1970, nos Estados Unidos de Turbillate. Pelo empresário e revolucionário, Mathias Nuno. Mathias, por muito tempo, se esforçou muito pra desenvolver uma nova forma de vida para a raça humana. Já que ele sabia que nós estávamos muito perto do fim. Com isso, ele queria preservar a vida humana a todo custo. Pois ele sabia que algo muito perigoso estava por vir. Assim, Mathias trabalhou dia e noite para tentar salvar a humanidade da destruição em massa. E depois de muito estudar, pesquisar, Mathias teve uma grande ideia. Ele queria transformar os humanos em uma outra forma de vida ainda mais resistente e inteligente do que a nossa. E depois de muitas tentativas, Mathias e um outro engenheiro ainda não identificado, criaram uma máquina capaz de fazer vidas. Literalmente. E com esse projeto em mãos, a Triângulo Verde começou a fazer muitos e muitos testes. O que acabou assustando as pessoas que viam isso de fora. Que enxergavam tudo isso como um ato desumano. Como poderia um homem brincar de Deus? A opinião pública nunca esteve tão oposta a uma ideia. Protestos, motins, tudo isso com apenas um propósito. Acabar com esse projeto. Porém, Mathias sabia disso e ele também sabia que ele era obrigado a reagir. Esse é o projeto da vida dele e Mathias jamais deixaria ele terminar assim. Foi então que Mathias fez o inesperado. Eu sei o que aconteceu. Eu vi isso com meus próprios olhos. Você me fez um monstro. Agora você está sofrendo. Você lembra o que eu disse antes de eu morrer? I'll take you straight to hell with me. You will suffer forever. O vídeo começa e estamos acompanhando um rapaz chamado Clay. E nesse momento, estamos vendo uma gravação do local onde Clay estava explorando. A estação de satélite. É dia, o céu tá bonito e tudo parece estranhamente normal. Corta a cena e vamos para mais tarde no mesmo dia. Pra ser mais específico, são 7h47 da tarde. E o sol já já vai sumir. Mas se você é uma pessoa atenta, possivelmente você já notou que esse local é muito parecido com aquele primeiro vídeo que nós vimos. Então, se isso tiver certo, se ele realmente estiver no mesmo local que o primeiro vídeo. Alguém avisa pro Clay correr? Nesse momento, Clay está do lado de fora apenas tentando tomar coragem pra entrar. Porque sinceramente, olha que cena de filme de terror que dá essa merda. E depois de um dia inteiro, Clay finalmente entra na estação. Ao entrar, percebemos que o interior desse local consegue ser ainda pior que o exterior. Com o clima ainda mais pesado. Tá tudo escuro. O que faz com que a gente não consiga enxergar muitas coisas. Quando de repente, Clay escuta um barulho que o amedronta por inteiro. Tem mais alguém com ele. Um barulho repetitivo e alto começa a ecoar pela estação. É como se uma pessoa, ou o mais provável, uma criatura, estivesse estalando a boca repetidas vezes. E mesmo com tudo isso acontecendo, Clay se manteve firme em sua missão e continuou explorando todo o local. Mesmo estando todo cagado. Mas infelizmente, é óbvio que o inevitável ia acontecer uma hora ou outra. Clay foi atacado. Clay foi atacado. Seus vóculos estavam espalhados pela instalação. Mas a maioria foi encontrada na sala de bloqueio do gerador. Ele permaneceu lá por três dias. O vídeo começa. E logo de cara, vemos que se trata de uma mensagem de segurança do Reino Unido. A mensagem toca e o narrador começa a nos contar sobre uma nova tecnologia que o governo do Reino Unido começou a desenvolver. Uma tecnologia de leitura de mente. Chamada de projeto intruso. E esse projeto, sendo mais específico, é uma espécie de máquina usada para acessar os sonhos das pessoas. E não, meu pequeno gafanhoto. Não é só o Reino Unido que está envolvido com esse projeto. Mas há uma colaboração do Exército dos Estados Unidos, das Forças Públicas Canadenses, do Escritório da República Russa e da Coalizão Alemã. Seja lá o que caceta seria. Ou seja, coisa boa com certeza não é. E para esse projeto começar a funcionar, todas essas organizações que estavam envolvidas decidiram finalmente usar a máquina. E ela seria usada em quatro teletubbies que estavam solitários em uma das muitas reservas de vida que eles têm espalhadas pelo mundo. Então assim foi feito. E enquanto os teletubbies dormiam, eles usaram as máquinas para ver o que eles estavam sonhando. Começando pela Dipsy. E o que ela sonha é nada demais. É literalmente apenas um belo coelhinho. Bem fofo. Logo em seguida, temos o sonho de Lala. Que sonha com... Tá. Que merda foi essa? Antes de continuarmos o vídeo, eu tenho que mostrar uma coisinha que vocês não conseguem ver. Se você for assistir esse vídeo no próprio YouTube, no canal original, e ativar as legendas, você poderia ver algumas informações extras. Como por exemplo, o nome da pessoa que vamos acompanhar as gravações nesse exato momento. E o nome dela é Stenislav. Continuando, a gravação que vamos ver agora é datada do dia 31 de março de 1995. E vemos que o mesmo até se questiona como eu cheguei aqui. Isso pode indicar muita coisa. Mas o principal delas é... Esse teste deu errado pra cara. Enfim, Stenislav de alguma forma caiu nesse ambiente totalmente escuro. Sendo apenas visível um chão em xadrez. Ele então começa a andar de um lado para o outro completamente perdido e com certeza bastante assustado. E a pergunta que ele mais se faz é o seguinte. Onde diabos ele tá? E em meio a esse caos, isso acontece. E em meio a esse caos, isso acontece. Seus vasos sanguíneos estavam desaparecidos após uma incepção mais aprofundada do que restava do seu corpo intacto. No final do vídeo, podemos ver alguns cientistas responsáveis por esse projeto em uma lista. Aqui, temos vários nomes que vão ser sem importantes lá na frente. Mas o que eu quero dar um destaque a mais agora são os seguintes nomes. Estenislav Leon, o que acabamos de ver a gravação dele. O Nunu, vulgo o criador do Triângulo Verde, o Matias. E mais um nome ainda desconhecido, o Guardian. Ambos estão riscados nessa lista. O que eu arrisco dizer que significa que ambos estão mortos. Já que nós já sabemos que o Nunu tá morto. Então eu acho que esse risco aí não seria à toa. Além disso, no final do vídeo conseguimos ver uma mensagem que também tá escondida nas legendas. Que dá a descrição bastante detalhada da morte de Estenislav. Então sim, pode anotar aí que mais um foi de errado. Chegamos em um ponto onde tudo, tudo mesmo, parece tá dando errado. Os testes com a máquina deram errado. A explosão nuclear de Matias foi completamente em vão. E tudo isso tem uma coisa em comum. Os próprios teletubbies. Mas agora, uma pergunta surge aqui. E com certeza surgiu na sua cabecinha também. Por que diabos os teletubbies estão tão atacados desse jeito? Mas isso eu vou ter que responder no próximo vídeo que eu fizer sobre essa série Slendetubbies VHS. Porque ainda tem muita coisa pra gente explorar. Então se você quiser mais uma parte desse vídeo, deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Considere se inscrever no canal que ajuda demais. E é isso. Eu encontro você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho